Uma vez que tu passou até mal, né? Eu tive uma isquemia transitória. Um AVC no ar. Faltava 20 minutos pra terminar o programa. Por conta dessa adrenalina? É, eu fiquei exaltado por causa de uma notícia. E aí, a gente foi pros comerciais. No meio do intervalo, o cinegrafista tá aposentado agora, o nosso querido Seu Chico. Meu querido Chico. E ele tava atrás das câmeras, ele tirou a cabeça assim, né? Falou assim, Mota, dá um sorriso. Ele fez assim, ele falou assim, teu rosto tá torto. Ele percebeu pelo rosto. E aí, o pessoal lá de cima, o que foi que tá acontecendo aí? Ele falou, ó, o Mota tá com o rosto torto. Aí, o pessoal lá de cima, dá uma risada de novo aí. Eu fazia assim, o rosto tava caído, né? Metade caído. E resultado da isquemia. Aí, eu comecei a não sentir o braço esquerdo. Começou a formigar o braço esquerdo e a perna esquerda. E só que eu terminei o programa. Terminei o programa. Tem um detalhe muito triste nessa história. A Record, na época, não deixou o carro de reportagem. Nenhum dos carros de reportagem. Estavam lá estacionados quase todos os carros de reportagem. Não deixou nenhum carro de reportagem me socorrer. Porque havia o risco de eu morrer no meio do caminho e dar algum problema trabalhista. Tá brincando. Tô falando sério. É a primeira vez que eu falo sobre isso publicamente. E aí, um funcionário do marketing da Record me botou no carro dele e me levou. Eu desmaiei na descida do Morro Santa Tereza. Eu desmaiei. Acordei no HPS. Já tinham feito todos os exames, tomografia. Tu teve um aneurisma? Eu tive um AVC. Uma isquemia transitória. Aí eu saí. A ambulância me tirou do HPS e me levou pro Moinhos de Vento. Eu fiquei dez dias internado. Graças a Deus, não fiquei com sequela nenhuma. Nenhuma. A ambulância me tirou do HPS e me levou pro Moinhos de Vento.